Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como ver todos os pedidos para seguir que você realizou no Instagram. Ou seja, você vai ver uma lista com todas as solicitações que você enviou para seguir contas privadas e que ainda estão pendentes, necessitando de aprovação pelo usuário. Então o que você vai fazer é abrir o app do Instagram no seu dispositivo, seja ele iPhone ou Android, o procedimento vai ser exatamente igual nos dois aparelhos e eu vou dar um toque no menu ali embaixo, naquela lupa, para estar achando usuários para começar a seguir e mostrar para vocês que na lista que eu vou mostrar depois vai aparecer exatamente aqueles usuários. Então eu vou dar um toque ali em cima em pesquisar. Eu já preparei aqui alguns usuários para a gente estar usando nesse vídeo aqui. Então esse primeiro usuário, ele tem o perfil público, beleza? Então se eu começar a seguir, não vai aparecer nenhuma solicitação, ele vai simplesmente começar a seguir automaticamente. Então nos casos de perfil público, não faz sentido para a gente nesse vídeo. Então eu vou voltar ali. Esses três últimos perfis aqui são perfis privados. Então eu vou dar um toque em cada um deles. Eu vou começar a seguir. Eu vou enviar uma solicitação. Vocês podem ver que o status aparece solicitado ao invés de seguindo. Eu vou no próximo usuário, que é esse Gabriel Damas. Se você é um desses usuários ou conhece eles, eu peço desculpas. Eu procurei usuários aleatórios aqui e no final desse vídeo eu vou parar de seguir, beleza? Eu vou remover a solicitação. Então eu vou seguir esse usuário, Gabriel Damas. E eu vou nesse último aqui, esse BAGM, BAGM. Eu vou começar a seguir também, beleza? Todos esses três, esses três últimos aqui, tem o perfil privado. Então para você estar vendo a lista com as solicitações que você enviou, provavelmente essas pessoas ainda não aceitaram, você vai fazer o seguinte. Você vai dar um toque no último ícone no menu ali embaixo, no seu perfil. Aí aqui nessa janela, você vai dar um toque naquela gradezinha ali em cima. E vai na opção de configurações. Aí você agora vai na opção de segurança. Aí aqui embaixo em dados e histórico, você vai dar um toque na opção de acessar dados. Pode ser que leve algum tempo para você ver alguma coisa nessa janela, porque o Instagram vai estar processando dados ao longo do tempo da sua conta. Então é só esperar um pouco para essa informação ficar disponível. Aí quando finalmente entrar nessa janela, você vai descer até achar essa parte aqui de conexões. E você vai dar um toque na primeira opção ali de solicitações para seguir atuais. Vou colocar ver tudo e vai aparecer todos aqueles usuários com perfil privado que eu enviei a solicitação para seguir, beleza? No momento que essas pessoas aceitarem ou quando eu remover aquela solicitação, essa lista aqui, ela vai ser atualizada automaticamente. Então, se eu remover todos esses três aqui, essa lista vai ficar vazia. Então isso aqui não é o histórico das pessoas que você começou a seguir. É a lista com as solicitações pendentes que ainda não foram aprovadas pelo usuário. Então para mostrar para vocês, eu vou voltar naqueles três usuários. Eu vou remover a solicitação de cada um deles. E eu vou voltar lá naquela lista para mostrar para vocês que agora ela está vazia. Vou voltar em configurações, vou em segurança, vou em acessar dados. E agora, se eu der um toque aqui em solicitações para seguir atuais, aquela lista vai estar vazia, beleza? Porque eu removi todas as solicitações que eu enviei. Então é isso galera, espero que eu tenha ajudado vocês aí e um abraço! E agora, se eu der um toque aqui em seguida, eu vou deixar aqui em seguida. E agora, se eu der um toque aqui em seguida, eu vou deixar aqui em seguida.